Cresça com saúde, Théo, cheio do amor de Deus. Você é tão especial e antes de você nascer, Deus já sonhava com você. Cresça com saúde, cheio do amor de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem pra aqueles que o amam. Então o desejo do seu Pai é que você ame a Deus.